Fala galera, aqui é o Renato do Sacada de Anestesia e estou aqui para mais uma sacada para vocês, dessas 365 que eu vou tentar dar no ano de 2019. Vou falar um pouquinho para vocês sobre anestesia e tuberculose. Mas por que, Renato? Não, porque realmente ontem eu anestesiei um paciente com tuberculose e eu tive a grande ideia de falar, poxa, vou fazer essa sacada, porque realmente tem algumas particularidades. Então o que tem a ver anestesia e tuberculose? Em primeiro lugar, a gente sabe que a tuberculose é uma doença endêmica no nosso país, no Brasil. Inclusive no mundo, são 22 países que possuem endemia de tuberculose. A OMS estimou em 2013 que 9 milhões de pessoas no mundo é infectada por tuberculose. Na verdade, foram diagnosticadas por tuberculose. E a OMS estima que apenas um terço dos pacientes que têm tuberculose são diagnosticados. Ou seja, esse número pode ser até três vezes maior. No Brasil, o Rio de Janeiro, em 2010, foi considerado a cidade com o maior número de casos de tuberculose. Enfim, como é uma doença endêmica, nós anestesistas temos chance, não é remota, de anestesiar pacientes com tuberculose. Aí vem o caso. Se as cirurgias são eletivas ou de urgência. Quando é eletiva, pessoal, a gente espera o paciente não ser mais bacilífero, ou seja, ter três escarros negativos, ou seja, já em fase de tratamento, com esquema hippie ou outro esquema, o paciente começa a ser tratado e depois a cirurgia é agendada eletivamente. Mesmo assim, pessoal, as cirurgias eletivas, elas devem ser, nos pacientes com tuberculose, devem ser agendadas por último do dia. Nunca primeiro, sempre por último. Então é a última do dia, geralmente, são as cirurgias no paciente com tuberculose. E a cirurgia eletiva, geralmente, o paciente não é bacilífero. Nas urgências e emergências, pode ser que o paciente seja bacilífero, igual o caso meu de ontem. O paciente era bacilífero, tinha escarro positivo, tinha biópsia de mucosa oral positiva para o micobactério tuberculose ou bacilo de coca, que é o grande responsável pela grande maioria das tuberculoses, das doenças por tuberculose. E a tuberculose pode afetar pulmão, a gente sabe disso, intestino, linfonodo. E o anestesista pode ter que anestesiar pacientes para broncoscopia, biópsia de gânglio, de linfonodo, para laparotomias, por conta de obstrução intestinal. Então a gente pode ter casos de pacientes com obstrução intestinal ou abdômen agudo perfurativo, foi o caso do meu paciente, ou inclusive cirurgias torácicas para fazer lobectomia, algo do tipo, para caverna, enfim. Tem vários tipos de situações. A do meu paciente foi um abdômen agudo perfurativo por tuberculose intestinal, ele tinha também tuberculose milhar. E aí vem a grande particularidade da anestesia para cirurgia de um paciente com tuberculose, que são três coisas, pessoal. Primeiro, a parte clínica do paciente. Segundo, as medicações que o paciente toma, que é o esquema HIP, para tuberculose. E a terceira é a infecção, o risco de infecção por parte de toda a equipe, inclusive do anestesista, que é o mais exposto por mexer com a viéria do paciente. Então vamos lá, primeira coisa. Parte clínica do paciente. O que tem de diferente? O paciente tuberculose a gente sabe que é um paciente caquético, é um paciente desnutrido, consumido. Então o que ele vai apresentar? Ele vai apresentar uma diminuição da porcentagem de gordura corporal. Esses pacientes chegam com muito emagrecido, estão com praticamente quase nada de gordura. Isso influencia em quê? No volume de distribuição, na redistribuição das medicações, no terceiro compartimento, ou seja, na farmacocinética das medicações, obviamente, e também, pessoal, hipotermia. Esses pacientes podem fazer muita hipotermia. Segunda coisa, então tem que tomar cuidado com a temperatura. Segunda coisa, esses pacientes têm albumina baixa, pode ter anemia crônica. Então, se for cirurgia de urgência, se for cirurgia grande, atentar para transfusão de sangue, já pedir reserva de sangue. Albumina baixa, se for uma cirurgia grande, demorada, talvez fazer reposição de albumina junto com cristaloide. Segundo, albumina baixa quer dizer o quê? Mais opióide livre, circulante. Então, tem que ficar atento para o aumento da sensibilidade do paciente às drogas, principalmente opiáceas. Então, tem que ficar ligado com relação à decência de anastomose, risco de fazer descência de sutura, fazer eviceração. Mas, a caquexia do paciente é importante também pelo risco de imunossupressão, risco de infecção no paus operatório. Então, a gente tem que atentar para a hipotermia, para não deixar a hipotermia fazer imunossupressão. A gente tem que atentar para reposição de albumina, se for o caso. Agora, outro detalhe. Esses pacientes tomam remédios contra o bacilo, ou seja, esquema HIP. A rifampicina é o grande responsável, porque essas medicações causam indução enzimática. Induzem o citoclomo P450. E, por conta disso, o que acontece? Esses pacientes fazem hipermetabolismo hepático, e, portanto, maior depuração hepática das medicações que a gente usa. Dos indutores, Propofol e dos opióides também. E o que acontece? Esses pacientes, se receberam anestesia venosa total, eles podem ter um despertar no intraoperatório. Então, sempre é bom associar um gás ou um benzo de azepínico. Eu associo gás, então eu fiz uma anestesia com um pouco de gás e opióide. E anestesia venosa total, sempre usar o BIS, se possível, se você tiver a opção de monitorização da consciência, né? Monitorização da hipnose. Tá? Então, esse é o grande detalhe. Então, ficar ligado com relação à indução enzimática, tá bom? Principalmente da rifampicina. Um outro detalhe, pessoal, chance de infecção. Então, repare o seguinte, esse paciente, se for bacilife, primeira coisa, ele tem que usar a máscara, máscara comum. A máscara comum protege, tá? Protege do paciente exalar, tossir e exalar secreção com bacilo, tá? O micobactério tuberculose pode ficar suspenso no ar por horas. Então, é por isso que é importante todos da sala cirúrgica, dentro da sala operatória, usarem a N95, que é a máscara de proteção, tá? Porque, ah, não, mas depois que entubou, esse paciente não vai estar mais exalando o micobactério, vai estar no respirador, então está todo mundo protegido. Não precisa usar máscara, o região não precisa usar máscara. Precisa sim, o micobactério tuberculose, meu bacilo pode ficar suspenso por horas e pode contaminar todo mundo, tá? Pode contaminar todos os envolvidos. Então, tem que diminuir a equipe, a equipe tem que ser mais reduzida para evitar, né, contaminar mais gente ou mais gente. Então, tem que atentar para isso, colocar em risco o mínimo de pessoas possíveis, tá? Obviamente, o anestesista tem que usar máscara também, principalmente quando for entubado, mas tem que usar durante todo o ato operatório. As cirurgias de emergência e urgência, após essas cirurgias, a sala deve ser fechada, se não for fechada, tem que fazer um terminal, ou seja, fazer uma limpeza, a sepsia de toda a sala. Usar sempre filtro, tá? Filtro no sistema, tá? De traqueias, no aparelho de ventilação, no aparelho de anestesia, filtro contra bactéria e vírus, tá? Um filtro bom. E mesmo assim, o risco de contaminação de todo o circuito é bem pequeno. Não tem uma recomendação da ASA específica para fazer depois uma sepsia, né, de todo o circuito, mandar para a esterilização. Mas, se você conseguir fazer isso, se você conseguir fazer isso, melhor. Mas, também, não vale a pena, não é recomendável botar uma cirurgia logo a seguir de um paciente bacilífero, tá? Outro detalhe, esse paciente, quando ele chegar no centro cirúrgico, ele tem que ficar numa sala isolada, com a máscara, tá? Máscara comum. Entrou para o centro cirúrgico, manter a máscara no paciente o máximo de tempo possível. O que eu fiz? Eu não te retirei a máscara e coloquei a máscara facial para pré-oxigenar. Eu coloquei a traqueia aqui dentro da máscara, com oxigênio, e pedi para ele respirar a fundo, até eu fazer uma indução. Como era um abdômen agudo obstrutivo, desculpa, perfurativo, eu induzi em sequência rápida. Os relaxantes musculares, cisatracúrio, atracúrio, não tem alteração, né? Na sua farmacocinética, por conta das condições de base do paciente, então é tranquilo. O rocurone pode ter o seu efeito reduzido, né? A meia-vida mais curta, por conta do metabolismo hepático acelerado, por conta também aí da indução enzimática. E o propofol também pode ter o metabolismo acelerado, então você pode ter que às vezes usar um alvo maior, se você não tiver bis, ou se basear no alvo, na sua venosa total, se basear no bis. Beleza, pessoal? O despertado do paciente é mais rápido, geralmente também, igual no nosso caso, a gente usou relaxante muscular, quando a gente parou de repicar rapidamente, recobrou a respiração, e também ele despertou bem rápido, ele teve que despertar bem rápido quando a gente desligou todas as medicações, tá? Todos nós usamos a N95 até o paciente sair de sala e o paciente não pode fazer recuperação, ir pra recuperação pós-anestésica, ele tem que fazer recuperação dentro da sala, tá? É o recomendado. E aí quando o paciente tiver condições de ir pro quarto, ele vai com a máscara, tá? Normal. Ah, por que não põe a N95 no paciente também? Primeiro que ela causa mais hipóxia, então o paciente acabou de despertar, se o paciente tiver tuberculose pulmonar, esse paciente tem que ter tuberculose milhar, se você põe a N95, ele pode fazer hipóxia. Então, nesse caso, se aumenta o risco do paciente fazer hipóxia, a máscara convencional já protege ele de exalar o micobactério pra todo o ambiente, tá bom? Então, são três coisas que a gente tem que prestar bem atenção nas condições clínicas do paciente, os exames laboratoriais, ele pode estar bem espoliado, tanto de eletrólitos, como de hemoglobina, proteínas totais, albumina. Ele pode estar bem caquético e com o percentual de gordura bem baixo, ou seja, fazer mais hipotermia. Então, a gente tem que preocupar em aquecer bem esse paciente, colocar termômetro. Provavelmente, ele tem doença intestinal associada a esses pacientes com tuberculose disseminada, então tem risco aumentado aí de bronca-aspiração, tem que induzir em sequência rápida, tem risco de despertar no intraoperatório pelo metabolismo hepático acelerado, então tem que ficar ligado, usar sempre bis, ou usar inalatório associado. O alotan não é mais usado, como ele é patotóxico, então não deve ser utilizado, porque a rifampicina também é patotóxica, então evitar drogas hepatotóxicas, tá? Fora isso, pessoal, preocupar com o risco de transmissão, então a gente tem que usar a N95 durante todo o procedimento, porque o micobactério, ele fica suspenso no ar por horas, então tem esse risco. E nos Estados Unidos, a ASA também não recomenda, mas em alguns lugares, eles usam até o PPD, e se tiver positivo acima de 6 milímetros, agora vai faltar a minha memória, não vou lembrar, mas aí eles usam o esquema também de isoniazida por 6 meses, a 9 meses, não sei detalhes, mas é por aí, tá? Nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, a princípio, só a proteção com N95 tá de bom tamanho, não precisa fazer PPD, fazer exame, e ninguém depois, tá bom? É isso, pessoal, no final eu deixo esse artigo pra vocês, esses dois artigos, pra vocês lerem depois, Bem interessante, então, pra vocês verem que a nossa anestesia tem que ser individualizada, e é muito bacana isso, a gente poder fazer o nosso diferencial, fazer o diferente de acordo com a necessidade do paciente, com as particularidades de cada um, tá bom, galera? Espero que tenham gostado dessa sacada, se atentem aí pela tuberculose, pra tuberculose, que realmente é uma doença endêmica, e pode ser que algum dia você venha anestesiar um paciente com tuberculose e bacilífero. Grande abraço, então, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, dê um like lá, e vem comigo, que todo dia tem mais pra vocês. Grande abraço, fiquem com Deus, e até mais. Legenda por Sônia Ruberti